Vou chamar então o item de número 19, processo número 48500-14-31-2008-44, análise do atendimento das condições estabelecidas no despacho anel número 2456-2012, bem como do pleito de revogação a pedido da autorização da usenha termoelétrica UTMC2 Macaíba. Relator diretor Julião Silveira Coelho. Por meio do despacho 2456, nós declaramos a possibilidade de revogação amigável de autorização de empreendimento atrela da CCR, desde que, observadas as condições que nós já sabemos, que não haver risco ao sistema, não haver prejuízo à operação eletroenergética e haver acordo bilateral para descontratação junto às distribuidoras com as quais o titular da usina tem contrato. Indeferimos o pleito da Macaíba de rescisão compulsória dos CCRs atrelados à usina Macaíba, determinamos que, sob pena de indeferimento do pleito de revogação amigável, a UTM Macaíba até 29 de agosto de 2012 apresentasse documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCRs atrelados à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias de CCRs. Em 1 de agosto de 2012, a Macaíba formulou consulta à Abrade para identificar o interesse de seus associados na rescisão amigável dos respectivos CCRs. Diante da referida consulta, a Abrade encaminhou a Anel carta com pedido de esclarecimentos a respeito de possíveis rebatimentos tarifários decorrentes da manifestação de interesse pela rescisão contratual amigável. E os questionamentos da Abrade foram apreciados em voto proferido na quinta reunião pública extraordinária, resultando na emissão do despacho 2672, em que prorrogamos para 5 de setembro de 2012 o prazo para a Macaíba apresentar documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCRs. E naquele voto a gente fez os esclarecimentos que a Abrade solicitaram. Por meio de carta, a Macaíba ingressou com pedido de reconsideração, já julgado e negado. E em 5 de setembro de 2012, a Macaíba, por meio de nova carta, informou um insucesso na celebração de acordo bilateral de rescisão amigável com todas as distribuidoras. Mencionou que a ausência de regulamentação dos critérios e condições para a celebração de acordos objeto da audiência pública 81 prejudicou a negociação. Declarou a existência de acordo com a SEMAT para transferir cerca de 200 megotes médios em contratos para determinadas distribuidoras promover a rescisão amigável. E destacou a impossibilidade de celebração de acordos bilaterais de rescisão amigável sem a implementação do MCSD de energia nova. Assim, o agente requeriu um novo prazo para a obtenção de acordos de rescisão amigável de CCRs vinculados a Macaíba 2. É o voto, é o relatório. Procuradoria. Eu faço aqui uma manifestação dos itens 19 e 23. Todos dizem respeito, essencialmente, a pedidos de revogação amigável, e pedidos de reconsideração que a diretoria já tinha examinado os pedidos anteriores. A procuradoria também já fez reiteradas manifestações nesses processos. Só chama a atenção que a deliberação da diretoria não ofende a decisão liminar proferida no mandato de segurança 3.4.716.53.2012.401.34.00, que, essencialmente, diz para que a ANEL não tomasse medidas de revogação, de autorização ou imposição de penalidades, enquanto não fosse apreciado os requerimentos que são aqui colocados dos itens 19 a 23. Em relação aos pedidos de revogação amigável, de fato, não há atendimento aos requisitos já colocados pela diretoria no despacho 2456, e mais pedidos de prazo para atendimento dos requisitos. Em relação aos pedidos de reconsideração, também não há nenhum argumento novo que já não tenha sido examinado pela diretoria. Então, o que a procuradoria opina nesses processos é pelo indeferimento dos pedidos de revogação amigável e pelo desprovimento dos pedidos de reconsideração. Senhores, a fundamentação, vou partir dela pelo item 11, em que eu resgato que no despacho 2456 ficou consignado que a decisão pela rescisão amigável do CCR pertence à distribuidora, ou seja, é voluntária, não podendo, por óbvio, ser qualificada como se involuntária fosse. Motivo pelo qual foi esclarecido que, em caso de manifestação favorável à rescisão amigável, o volume de energia associada a essa rescisão não teria o tratamento de disposição involuntária. Logo, o insucesso na negociação promovida pelo tema CAI-BSA para rescindir amigávelmente seus CCRs não pode ser atribuída alguma lacuna regulatória, mas sim a posição manifestada por algumas distribuidoras no sentido de manter a relação comercial. Ademais, a alegação da MACA-BSA de que essas distribuidoras poderiam aceitar a rescisão amigável e obter os volumes de energia correspondentes por intermédio de sobras contratuais ou mesmo em leilões de energia nova, configura a mera expectativa de arranjo comercial, algo que a distribuidora possui a competência para decidir ou para negar o que foi aqui o caso. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por indeferido o pleito de revogação amigável da autorização da UTMACA-IBA-2, objeto da portaria MME 1 de 2010. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por indeferir o pleito de revogação amigável de autorização da UTMACA-IBA-2, hoje é da portaria MME 1 de 2010, conforme apresentado na carta 42 de 2012. Voto com o relator de revogação amigável de autorização da UTMACA-IBA-2, hoje é da portaria MME 1 de 2010, conforme apresentado na carta 42 de 2012. Hoje é o relator de revogação amigável de autorização da UTMACA-IBA-2, hoje é o relator de revogação amigável de autorização da UTMACA. Eu vou deixar o relator de revogação amigável de autorização da UTMACA-IBA-2,